Bote aí, mano. Cara, porque esse cara nosso nem ficou ligando com o Cone, o Cone tá morrendo. Guardei errado! Era pra guardar o sapo pra esmaitar! Eu tinha que ter guardado! Eu tinha que ter guardado o sapo! Eu ia esmaitar o sapo e ia ganhar a vida! Pifio, pifio, pifio! Mano, eu guardei... Meu Deus, eu guardei igual meu cu, cara! Se ele ser horrível me matou! Nossa, mandioca foi...